É, jovem, eram os anos 80 e você jogou games bobinhos assim como esse. Como negar, a gente estava lá nos arcades clássicos. E esses já eram jogos que a gente tinha à nossa disposição. Até que um dia, em 1987, meu jovem, a Taito trouxe Rastan Saga, a história de um guerreiro que lida com monstros, bruxos, dragões, em grandes aventuras para se tornar o rei, o governante do seu reino. É, meu jovem, like a Conan, o bárbaro, que estava também frescão na nossa cabeça. O segundo filme tinha saído há pouco tempo e estava lá, Rastan Saga, meu jovem, pela primeira vez sendo disponibilizado para os arcades. E depois, em todos os sistemas da época e mais pra frente, até em versões mais avançadas para o Mega Drive, talvez você tenha conhecido no Mega Drive ou para o Master System, talvez você tenha conhecido. No sistema Master, da velha cega, meu jovem Rastan, ouça, ouça a música de Rastan Saga. É a primeira vez que uma aventura trazia um som tão poderoso que fazia o que a molecadinha chama de hoje de imersão ao ambiente do jogo, meu jovem, e jogar Rastan Saga era de razoabilidade difícil. Não era uma coisa impressionante como o Ghost Goblin, meu jovem. Dava pra você tentar, com uma ficha, chegar à ascensão, à realeza, e se tornar um rei, como todo garoto que esteve nos anos 80. Vocês são todos reis. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.